Se entrar em campo, meu time domina O cash no canto me afirma Em pilha focado no trampo E mudando de vida O bolso ceano, fruto dessas rimas Se entrar em campo, meu time domina O cash no canto me afirma Se entrar em campo, meu time domina Vamos prestar bastante atenção Que vai ser complexidade, hein? Vou deixar um grito monstro Alguém aí, sem maldade Vou deixar um grito aí, ó Aí, tipo assim, ó Aí, ó Só pra quem tem flow 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 Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Vai, sujeito pesado debaixo da ponte, sou seu horizonte Até porque logo comigo nessa batalha passa aqui sendo parte de fronte Mas por isso que eu digo moleque, sujeito com a rima na pista Eu vim de Brasília pra ter que matar o Jesus, só que na versão paulista Ei, agora que eu te mato no relato, fazendo uma rima vagabundo então comanda Até porque logo que eu te quebro na batalha e pode parque contra mim vagabundo, cê toma banda Ei, demorou na fita, vagabundo logo eu tô tranquilo, olha só na intenção Só que você logo é Mizuno, tá mais pra mim no ano, pois o sujeito é sujão Eu tô chegando bem pesado, demorou, tô percebendo, nem precisa meter flipada pra você passar veneno 4L! Joga a mão pra cima aí, família, quem tá vivo nessa porra? Oh, por favor! Jesus paulista! Mas nessa batalha você perdeu isso é um fato? Eu tô aqui nessa pista e você é quem? É cusão porque a base é de Polso Pilatos Pau no seu cu, por quê? Cê sabe que na minha frente você se fodeu Você não passou a visão no rap, então pode apelidar esse cuzão de Bartleu Cê sabe que nessa coisa cê perde? Porque agora tá lendo o que nunca negue Embaixo da ponta eu só adoro aventureira Faz o teu desafio, raposo, não pegue Cê fala sua boca porque cê perde agora sem esperança Raposo, não pegue o conteúdo de merda desse MC E não dê mais exemplo pras crianças Porque cê falou até de veneno, mas agora toma a favor O seu veneno não tá diluído no meu corpo Eu tô imune a isso porque eu tô com o meu soro Barulho para as rimas, sujeito! Baweb! Família, vamos escolher um e fazer como tá fora Sujeito! Baweb! 2x0 Baweb, certo? Família, começa! Tomei chubão de hoje 2x0 10. 9. 3x0 EmS actually 3x0 Você falou até de mizuno, mizano, mas nessa pista, mano, você perde, então pode clá. Levanta a bandeira, vai ser um mizino, você tá bêbado, então pra você mizendo, guaraná, você sabe que a multisilábica vem e vai, mas nessa batalha você vem e cai, perante a mim, você perde nem falo de pai, porque você sabe, sucumbiu, então meus versos, da onde que eles vai? Mas você não entendi nada, tru, você tá olhando, mas você é muito alto, mando você tomar no cu, canguru, a cabeça ou o avestruz, enquanto o buraco do asfalto. Você sabe o que eu brinca, porque não adianta encarar, meu amigo, encarar mais, você só deixa a minha filha muito maior, e ela é suficiente pra acabar com esse fudido. Passa ele! Passa ele! Essa é a história de um ano que se chamava, eu não deixava, eu não deixava! Demorou é minha prática, sujeito, mano, é pura gramática, até porque somente tá estática, guaraná e eu te modo num modo bem antártica, eu tô tranquilo, olha só, falou de canguru, você é um moleque, só que eu tô vendo logo aqui na minha frente, você quer canguru, pois a postura é de jack. Sujeito, olha só, na fita, vou que vou, aqui não tem um jack, sujeito te spawrow, na fita, olha só, daqui pra ali, não tem um guaraná, sou tupi, guaraní, é a cultura brasileira, demorou na fita, vagabundo, né menino, não tem guaraná, aqui é açaí, e nessa batalha eu tô te convidando a açaí indo. Terceiro! 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 Sujeito começa, vai que vai! Sabe por umas compilations? Joga a mão pra cima! Vai matar, quem não tem? Vai morrer! Garotê! 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 Sente! Vou! 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 Aê, eu te esmagaço na batalha, pois tenho sapiência, vou espancar, agora vou na falda da adolescência, sujeito vai chegando, vagabundo, essa verdade, se bem que seu conteúdo não tem pura verdade. Nossa, essa da hora me comove, falando de aparência em seu de 2019, falando de seu cão de cão, agora na moral, que tipo em si é esse? Fala de aparência, você quer chegar ao nacional? Cala sua boca, você causa estresse, falaria da sua zima, mas pena que você não tem, ninguém conhece, sujeito vai chegando, vagabundo, então contém, eu falo da aparência, pois rima você não tem. Da hora, eu não tenho de ler, nossa, assim que conquistei, não aparece, ela sente, é assim que eu demonstrei, então, para o meu cu, eu preciso mostrar, eles têm que sentir, em seguida o voto deles vão vibrar. Vagabundo, olha só, olha só, estou no momento, ainda quer falar uns bang de sentimento, por isso que eu digo, no soco adjuvante, sentimento não se mostra, quem se mostra é o tocante. Não, 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 pelo amor, se sentimento, o amor depende de como é o receptor, você fica na sua boca, a moral, porque o amor vem da sua voz e depende de como funciona o canal. Eu vou chegando, eu te esbagaço, otário, não tenho um receptor, porque aqui você nem é o destinatário. Eu sou um Excalibur, te mando um telegrama, pra ti hoje não é Gugu. Não é Gugu, você é Gago, mas calma, você é otário, não é a verdade do seu destino, que vai ser destino otário, porque nessa batalha, você sabe, amiguinho, você fala que é clichê, mas você falou durante o clichê, todo mundo comenta uma amiguinha. Palmas para essa batalha, família! Ela não morreu, caralho, barulhos para a batalha! Barulho para quem gostou das rimas doce, sujeito! Bawebe! Mãos para o sujeito, mãos para o sujeito! Mãos para o bawebe! Fica levantado para o bawebe! Amém! Mãos para o sujeito do 22 para você. Ai, graças a Jesus é pecado, hein? Mano, deu um empate, mano. Mano, levanta a mão. Não empatou mesmo. Mas não vai influenciar a volta para um dos dois se passa de novo? Vai, não. Tem que... Não! É um só, família! Mãos para quem gosta! Mãos para as divas do Balweb! Do Balweb! Balweb! Quem gostou dessas divas do Balweb, levanta a mão! 23! Deu o Balweb, família! Palmas do sujeito, família! Hoje tá foda, velho! Hoje tá foda! Música 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 Música